Se casos estão ainda recordados das palavras do Sérgio esta manhã, ele referiu-se à oportunidade que teve no passado de assistir a uma masterclass que o marcou e que foi das mais importantes até hoje. Essa oportunidade vai ser partilhada hoje aqui neste palco com a presença do Sr. Sadao Nomura que é um top expert em quality improvement e esta reputação, bem como toda a sua experiência, deve ser uma carreira de 37 anos iniciada em 1965 na Toyota Motor Company. Nomura foi diretor-geral da divisão de produção de carroçarias na fábrica de Motomashi e na sua carreira também de realçar os 13 anos a liderar toda a operação de produção Kaizen na Toyota Indonésia, Austrália e África do Sul. Durante 10 anos, lhe durou também o programa Dantotsu Quality Activity Based on Toyota Way nas fábricas em Itália, França, Suécia, Estados Unidos e Japão. Todo este percurso de carreira em quality improvement de Sadao Nomura culmina com a publicação de um livro em 2016, mas este percurso não está terminado. Nomura continua como consultor quality Kaizen e hoje vem nos indicar o caminho para os defeitos zero. Aproveitem e até já. Aproveitem e ativitem e ativitem e ativitem e ativitem. Sadao Nomura Good afternoon. Good afternoon. My name is Sadao Nomura Aproveitem e Sadao Nomura Eu também apresento-lhe algumas partes da África do Sul, porque eu o conheci no ano 2000. Nós trabalhamos juntos, então estou muito surpreso de ver ele. A minha experiência na África do Sul, e na verdade, eu encontrei com um apresentador em 2000 e trabalhei com ele. O título desta apresentação é a Dantots Activity Based on Toyota Way. Esta é minha carreira, como pode ver. Eu comecei a trabalhar em 1965, há mais de 50 anos. Eu comecei a trabalhar em 1965, há mais de 50 anos. 70 anos em Toyota Motor Sales, depois 20 anos em Toyota Motor Corporation. Eu trabalhei 17 anos no Toyota Motor Sales Corporation, e depois 20 anos em Toyota Motor Corporation. 37 anos em total em Toyota. E durante esse período, Toyota Motor Corporation tentou desenvolver TPS. E quando eu mudei para a Toyota Motor Corporation, eu trabalhava como line manager e trabalhava no body shop. E muitos especialistas de TPS tentaram melhorar o meu performance. A maioria dos line managers não gostavam do TPS. Porque ensinavam de uma forma muito complicada e eficácia era pouca. Então, a partir de agora, todos os line managers, a maioria fazia a sua maneira. Então, a partir de agora, eu vou explicar a minha maneira de Kaizen baseada no método TPS. E depois, eu comecei a ir aos países estrangeiros, trabalhei na Indonésia, na Austrália e, finalmente, na África do Sul durante 5 anos e meio. 60 anos, a idade de reforma em Toyota Motor Corporation. Portanto, depois da minha idade atingi 60 anos, eu comecei a trabalhar no Tecno 8, que é fornecedor de partes de Toyota. 4 anos trabalhando lá. Aí, eu queria me retirar. Mas a indústria de Toyota me pediu para me ajudar. Portanto, desde 2006, até 2016, eu trabalhei na indústria de Toyota, na divisão de Forklift. Hoje, a apresentação é uma atividade de Kaizen na indústria de Toyota, mas a base vem de... Toyota Motor Corporation. Portanto, hoje a apresentação é sobre as atividades de Kaizen que foi feita em Toyota Industry, mas baseada na minha experiência de Toyota Motor Corporation. Estas eram fábricas que a Toyota me pediu para melhorar a qualidade. Portanto, as fábricas que me foi incumbida foram duas fábricas nos Estados Unidos, três fábricas na Europa, França, Suécia e Itália, e também fábricas no Japão, no total dos Estados Unidos. Portanto, as fábricas no estado de Raymond T.M. e também a fábrica na Suécia e Itália foram adquiridas em 2000. E como podem ver, a nossa sede de mercado é cerca de 25%. Estes são dados de 2016, onde tínhamos 25% de market share, mas em 2014 era apenas 22%. Portanto, melhorando a qualidade, rapidamente conseguimos melhorar market share também. E depois de Toyota adquirir 3 empresas, eles enviamos muitos especialistas, qualidade especialistas, muitos engenheiros, senior managers, diretores. E depois de Toyota adquirir as companhias, começaram a mandar vários especialistas de TPS, especialistas de qualidade, engenheiros de fábrica, senior managers, etc. Mas, infelizmente, a qualidade não melhorou. Mas, infelizmente, a qualidade não melhorou. E aí,ولiça... E aí, a qualidade não melhorou. Mas, infelizmente, não melhorou. Mas, infelizmente, os tem que aprender a ser muito especialistas. Em Toyota Industries, tem imensos, muitos especialistas de TPS, que dão formação a line managers, a supervisores, mesmo team leaders, e hoje todos sabem o que é TPS e sabem como aplicar ao local de trabalho. Então, eu gostaria de dizer, apenas não TPS, não é suficiente. Como usar, como aplicar para expulsar o resultado. Não basta saber o que é TPS, mas tem que saber como usar e como aplicar ao trabalho. Agora, isso é a atual condição em 2006. Quando eu visito a 6ª planta, eu observo que quase todas as lineas managers, e isso são 6 fábricas, a realidade que era em 6 fábricas em 2006. E que, na verdade, o trabalho de line manager era basicamente encontrar, depois de haver defeitos, retificar esses defeitos, e completar o trabalho e tentar entregar a tempo. Isto realmente é verdadeiro muda, o desperdício. E todas essas fábricas tinham fornecedores que entregavam várias peças e componentes. tinham cerca de 200, 300 fornecedores, e que forneciam as peças para as fábricas montarem. E estes fornecedores também estavam mandando peças com defeito, entregavam com atraso e entregavam peças erradas. O que causava uma grande confusão e muitos problemas nas nossas fábricas. E estas condições existiam, talvez, de uma forma mais grave na fábrica da África do Sul, quando eu fui lá. Ele já expliquei isso. Este é o Sul-Africa. Nosso planta é Daba. Como podem, já foi apresentado este mapa, e pelo apresentador anterior, e as nossas fábricas na África do Sul. Esta fotografia é a nossa fábrica na África do Sul, em Durban. Esta fotografia é a nossa fábrica na África do Sul, em Durban. E eu fui à África do Sul, em 1997, fazia parte dos três engenheiros que foram enviados para a fábrica da África do Sul, para melhorar a qualidade. Estas eram condições de mercado na África do Sul, em 1996. Há quatro engenheiros que foram enviados, Toyota, Volkswagen, BMW e Mercedes. Eles faziam montado em Toyota, Volkswagen, BMW e Mercedes. Eles exportavam mais de 50% ao estrangeiro, aos países estrangeiros. E como as empresas recebiam dinheiro do governo, recebiam subsídio do governo sul-africano, e como as empresas recebiam dinheiro do governo, recebiam subsídio do governo sul-africano, e como as empresas recebiam vender o carro mais barato, utilizando dinheiro público. Mas no caso de Toyota, 95% é só para o mercado doméstico. O mercado do Sul-africano é muito pouco exportado. Portanto, era muito difícil de reduzir o preço de venda, porque não havia subsídio para o mercado doméstico, e nós estávamos a meter imensa dificuldade e o mercado, a nossa venda estava a decrescer. Nós queríamos exportar, mas a qualidade da fábrica naquele momento era muito má. Toyota Motor Corporation enviava os especialistas, os engenheiros de qualidade, para verificar a qualidade dos serviços. Toyota Motor Corporation enviava os especialistas, os engenheiros de qualidade, para verificar a qualidade dos serviços. Toyota Motor Corporation enviava os produtos feitos em várias fábricas e, por exemplo, tiravam 10 unidades e viam quantos é que tinha de feito. E a fábrica da África Sul era o que tinha pior resultado. E aí, esse é o condição do TSM. Again, many, many, many defects. Rejected 200 people at repair areas, especial areas. Almost all cars are defective cars. 200 people concentrate to repair the unit, but very, very difficult. Two times, three times, four times finish. Even the defect there, we have to send to the market. We cannot repair anymore. This is a condition in South Africa. In 1997, in Africa, this design was the reality of the South Africa factory. There were many defects and there were even 200 people who were concentrated only to repair these defects. And, many times, the repair was done two, three, four times. And, even so, we couldn't produce the piece with quality. So, it caused immense problems. So, first, I started to visualize the defect. Asked top management to attend. And, together with group leader, team leader, manager up. This side is white. Other side is black. Other times, very difficult to communicate. I would have to say no communication at all. So, the first thing I implemented was, first, visualizing the defects, the conditions of the defect, and call the top management, the administration, to participate in meetings with group leaders or team leaders. And, at that time, the administration was white and the workers on the other side were black. And, at that time, the administration was white and the workers on the other side were black. And, at that time, the communication between them was almost inexistent. Okay. Communication. Visualize every defect. Those people and group leaders attend this meeting, talking to each other, how to improve the quality. One by one, every day, we are starting to talk. I spent five and a half years, fortunately, with success to improve the quality. Toyota Motor Corporations accepted to expose South African cars to overseas. And, how do you... Toyota Motor Corporation... Is this one you can speak? 확 ему, yes. By the way. By the way. I'm talking. By the way. I'm talking. I'm talking. To follow up. For tomorrow. E aqui podem ver o gráfico, digamos, a linha vermelha é a qualidade, portanto os defeitos de uma forma muito drástica, e as barras são o número de carros produzidos que passou de 80 mil para 200 mil. Quando começamos a melhorar, o total de trabalhadores total são 9 mil pessoas. Quando eu saí da fábrica, o número de trabalhadores tinha decrescido de 2 mil, passamos de 9 mil para 7 mil pessoas. E a fábrica da África do Sul tornou-se uma fábrica lucrativa, melhorando estas condições. Todos sabem que existem 7 tipos de muda ou desperdício. 1 a 6 são assuntos ou problemas internos. E não se pode enviar para o exterior estes problemas. Mas o problema de qualidade, se não conseguimos detectar dentro da nossa fábrica, então vai ser enviado aos clientes. Então, eu pedi para todos os planos, focar na qualidade. Há alguns problemas, problemas em planos, mas 1 a 6, isso é apenas um problema dentro de uma situação. Então, o primeiro passo, todo mundo tem que se concentrar na qualidade, como melhorar. E, portanto, eu peço a todos os que estão na fábrica para concentrarem, em primeiro lugar, nos defeitos de qualidade, porque estes defeitos de qualidade vão parar aos nossos clientes externos, enquanto que os desperdícios do tipo 1 a 6 são desperdícios internos. Para atingir a qualidade, estes 4Ms devem estar em perfeitas condições, porque senão vamos produzir defeitos. Então, para melhorar a qualidade, nós temos que ter, significa que 4Ms devem estar em perfeitas em perfeitas condições. Este é o processo na fábrica de montagem. Normalmente, as pessoas focam, sobretudo, na parte de manufatura, de produção. Mas, infelizmente, muitos defeitos que são encontrados no mercado fora vêm também do desenho, portanto, existem desenhos de produtos, e depois tem, existe desenho de processos, de engenharia, etc., e depois é que existem montagens. Como vocês sabem, Boeing, 737 MAX 8, CIS design problems, aqui. Volkswagen, diesel, another issue, design. Mas, como vocês também sabem, já conhecem os casos como o caso de Boeing 737 MAX 8 e também Volkswagen, clean diesel, vieram todos problemas de desenho de produto. Mas, de qualquer forma, primeiro temos que focar na produção. Então, eu gostaria de dizer, que qualidade é a maneira mais simples de atingir e abordar o Lean. E o Kaizen de qualidade é a maneira mais simples de atingir e abordar o Lean. Eu categorizei os defeitos e fiz uma definição. Eu chamo-lhes de categoria de defeitos A, B, C, D. A definição está aqui. A definição está aqui. Defeito D, Guarante C, vem do mercado. Defeito C, complete vehicle inspection in case of supplier, delivered to assembly plant. Defeito D, Guarante C, Defeito D, que vem da garantia, vem do mercado. Portanto, encontrado pelos clientes. No caso de Defeito C, tem CVI, que é complete vehicle inspection, vem da fábrica e também pode vir do fornecedor. Defeito D, Guarante C, vem da garantia, vem da garantia, vem da garantia, vem da garantia. Defeito A. E a maioria dos defeitos, 80% a 90%, os operadores encontram. E esses defeitos encontrados pelos operadores é o Defeito A. So, first step, we are focusing on defect D and C. Portanto, nós primeiro focamos nos defeitos do tipo D, garantia, que vem do mercado, e defeitos do tipo C. E quando o Departamento de Qualidade, a pessoa de qualidade recebe o Defeito A. tem conhecimento de defeitos D ou Defeito C, deve imediatamente informar e comunicar aos team leaders e managers e tentar saber o que se passou. Estou começando essa atividade, mas no primeiro ano, 2006, não resulte. Porque todos são muito difíceis de trabalhar para a firefighter. Então, eu mudou a minha mente em 2007, fazendo essa memória. Eu chamo isso Dantoz Qualidade. Dantoz Qualidade. Eu pedi todas as empresas de desafios para desafio a planta, por um ano de desfazimento de 50% de redução. continuamente reduzir 50-50-50, isso se torna menos 88%. E que comecei a desafiar as linhas de montagem para reduzir a qualidade cada vez 50%, 50%, 50%. E no final conseguimos obter a redução de 88%. A priori do defeito, sim. Nós perguntamos a eles, vocês devem reduzir o seu defeito cada ano de 50%. Target, 88%. E então, também fizemos o mesmo com os fornecedores. Desafiamos para reduzir em todos os anos os defeitos em 50% e ter o objetivo Target 88% de redução. As for the warranty claim payment, once sent to the market, it takes time. Therefore, Target, just 50%. E no caso de warranty claim payment, portanto, o pagamento de reclamação por garantia, uma vez que os defeitos chegam ao mercado, é mais complicado. Portanto, nós temos o objetivo, a meta é 50%. E portanto, na folha de Hoxin dizia claramente, a meta era redução de defeitos em 50%. Mas eles nunca conseguiram atingir esta meta de 50%. Mas eles nunca conseguiram atingir esta meta de 50%. E portanto, quando eu desafiei para fazer isso, ninguém acreditou que fosse possível. Anyway, we started to work, but to improve the quality, lots of time required. So time and effort, continuous effort, is only the way to improve the condition. Therefore, before starting this, I asked all the top management to commit these activities, not only commit, but also they must directly join us. And, portanto, antes de começar Dan Totsu, qualidade Dan Totsu, eu chamei a administração e disse que eles tinham que ter um commitment, abraçar este projeto e também participar diretamente neste processo. para ensinar todas as fábricas, eu comecei a escrever, distribui uma coisa chamada Teaching Memo, Memorando de Ensinamento, e que eu chamava Nomura Memos. How to visualize, how to manage a site meeting, how to standardize, how to find weak point, etc, etc. These are the Teaching Memo. E estes são os exemplos de Teaching Memos. After making this paper, then I visit all the plant. E depois de distribuir este Teaching Memo, eu visitava todas as fábricas. Three times per year. It means, each four months, I visit all the plant. Stay one week. Assembly plant, two days. Check the conditions at Genba, and teach them what point it. This is no good, this is good, how to improve, etc, etc. Also, I visited two worst suppliers, worst suppliers for two days, and one day for lappa. So, total five days per plant, three times. So, each plant receives three visits, total 15 days per year. Portanto, eu visitava cada fábrica três vezes por ano. Significava que eu visitava-os quatro em quatro meses e ficava uma semana. Durante essa semana, dois dias eram para a fábrica de montagem. Eu verificava a Genba, ensinava e dava formação como fazer, como, indicava os caminhos. e depois, dois dias eram reservados para visitar piores fornecedores e um dia era para fazer wrap-up, resumo, e no final apresentava homework memos. Significa, como eu fazia três visitas por ano por cada fábrica, eu despendia 15 dias por ano. E todas as coisas que encontrava e os pontos a melhorar eram postos no homework memos de uma forma visual. This is a very important step. How to improve the quality. I standardize the sequence item by item. I prepare those teaching memos. E eu, para estes são etapas que eu standardizei, queria a sequência para melhorar a qualidade. Estas etapas são extremamente importantes e cada etapa tem o teaching memos. This sequence is a quite important, probably very interesting for you. Step one, set target. 90% reductions for three years. That's it. Primeiro é estabelecer metas e por exemplo uma meta de em três anos reduzir 90% de defeitos. Then visualize up to yesterday's conditions. Anybody can see. This is a real visual management. E depois temos que fazer visualização. E visualização significa que todos podem saber e todos sabem de uma forma clara e visual os problemas. Eighth step. This is a key activity. I want to explain in detail but due to the limited time. I cannot do that. Any verbal I explain. E depois, terceira etapa são eight steps e que estas são atividades chaves. Eu não tenho apresentação sobre isto devido à limitação de tempo mas eu vou explicar verbalmente. When quality assurance receives a defect they identify the response to team leader. Then team leader step one team leader confirms the defect conditions by himself. Primeiro quando o departamento de qualidade recebe os defeitos encontra o team leader responsável e primeira etapa é o team leader deve confirmar esse defeito ele próprio. Ok. O restante é cinco minutos. Então eu procedo. Eu pedi Sergio eu preciso dois horas mas ele disse que 40 minutos . Minha portion é 20 her portion é 20 então é impossível completar eu vou avançar porque só tem cinco minutos eu tinha pedido duas horas para apresentar tudo isso mas deram 40 minutos eu tenho 20 a tradutora tem 20 portanto vamos ter que perseguir este é o resultado Assemble plant conditions this is Takahama but as you can see six plants up to here achieving the target plant if due to the top management no commitment result but finally we asked him to go somewhere como podem ver aqui o resultado da nossa Kaizen tanto quality activity e podem ver que das fábricas A a E melhoraram de uma forma significativa o resultado de qualidade a fábrica F não melhorou muito porque a administração não estava comprometida com este projeto portanto nós pedimos para ir a outro sítio isso é o suprimento do suprimento exemplo é TMHMI Itália eles conseguem atingir menos 84 defeitos descanso o fornecedor em Itália e eles conseguiram atingir a redução de 84% de feitos This meaning is a trouble come from the supplier was reduced three years three years we are working manufacturing process 2007 and big success we confirmed but unfortunately warranty reduction is not enough therefore second step we are focusing here to find the real cause we need to have the very detailed information otherwise we cannot make countermeasures so together with dealer improve their service quality also warranty information qualities then improve quality assurance department conditions after receiving directly straightly informed to the responsible line manager till he make countermeasures we strictly control and from 2007 to 2009 during 3 years we did kaizen in production but we received good results but we did enough to warranty complaint payment so we reduced this warranty claim payment so we had to to do to do do to do to to do to the department of quality and when there was immediately comunicado ao departamento responsável e assim conseguimos melhorar o processo todo Dantotsu 1 2 final process is Dantotsu 3 2013 2015 we challenge to improve their design quality this is a result of the warranty payment reductions best 93 worth 55 average 65 so huge money and here is the result of our activity Dantotsu and that reduction of payment for reclamation guarantee in the best case was 93% reduction in the best case we reduced 55% in average 65% and this was a great poupance of cost for the company these are the conclusions anyway important things are challenge challenge this is very important word in Toyota way everybody 10 years ago everybody couldn't accept this is a just dream but after 10 years working we confirmed we can do if you adopt introduce my method 10 years before we asked if we could achieve this result we said it was a dream but after 10 years we could achieve the result working and if you accept adopt them and they can achieve this result every day defects troubles teach you there are problems so no need to find just wait E, portanto, todos os dias existem defeitos e problemas, portanto, todos os dias encontro os defeitos, problemas, melhor-os e melhor-os de uma forma perfeita, implemente. E isso é verdadeiro Kaizen. To take corrective countermeasures, Genchi Games, you already know, this is a key word, challenge Kaizen Genchi Games. E vocês já conhecem a palavra Genchi Genbutsu? Para encontrar a causa raiz, é preciso seguir o princípio de Genchi Genbutsu. Jim Womack disse que a real meaning of lean is a perfect process, waste, zero waste. Jim Womack disse que o... Perfect process, sorry, perfect process,すみません,もう一度言っていただけますか? もう一度, perfect process is... もう一度言っていただけますか? もう一度言って,すみません,もう一度言っていただけますか? Okay, this is the final one. Sorry. Sorry, I missed. O Jim Womack disse que o processo perfeito é não ter nenhum desperdício. Acho que é isso. Desculpa, eu perdi um bocadinho aqui. Sakichi Toyoda disse que o Sakichi Toyoda disse que faça apenas, just do it. É muito difícil de tentar resolver, desafiar, resolver problemas. Portanto, as pessoas passam divertidas a falar e dar desculpas. So, he said, don't waste time on the endless discussions, endless emails, just do it. E por isso, eu disse, não desperdicem o vosso tempo em discussões intermináveis e emails que nunca mais acabam, apenas façam. Okay, conclusion. So, any kind of problems, we can fix. There are many ways. Therefore, you can take any kind of way. But this is one of the examples, because we have success to improve the conditions. So, probably, this is a quite useful example for you to improve your operations. And, in conclusion, any problem can be solved. And there are many ways. you can do it. And you can do it. You can do it. And you can do it. But, this is just an example. I think it is useful. útil porque nós tivemos sucesso. Ok, já está tudo. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Nós temos duas perguntas curtas para vocês. Primeiro, gostaria de agradecer a vocês por compartilhar seu conhecimento. E da sua experiência de todo o mundo, o que vai ser a comum errores que as organizações fazem quando implementam o Lean? Eu já expliquei exemplos. Em Toyota indústria, up to team leaders, everybody knows what is Lean, what is TPS. Know the way, but not use or work. so, very enjoyed to learn Lean, but if there are no actions, no meaning at all. once you know the Lean, the method of Lean, you need to set a challenging target, whether you are members, spend time to improve, minimum three years, but normally five years, ten years, continuous effort is required. Important things are top management, commitment, and direct involvement. And, like I said, Toyota Models, even though the team leader, all know what is Lean, what is TPS. Todos têm conhecimento. Sabem a maneira como fazer. Mas, mesmo sabendo, se não souber, não houver ação, não serve de nada. Portanto, é importante agir. Sabendo, é importante agir. E, depois de vocês aprenderem método Lean, é preciso ter metas desafiadoras. E partilhar essas metas com todos. E gastar tempo para implementar e para conseguir essas metas. No mínimo, três anos. Mas, para implementar bem, é preciso cinco a dez anos de esforço contínuo e de melhoria contínua. E é preciso também haver envolvimento de administração, comitimento de administração, e também estarem envolvidos diretamente nestas atividades. Thank you. And the last one is, based on your experience, where should the company begin in their Lean journey? In 5S or standard work or any other? The previous question. No, no. O apresentação que eu tinha. Consegue? This is a sequence to improve the quality of productivity. Este é a sequência para melhorar a qualidade ou melhorar a produtividade. Mas, basic items to this stable production. If there are problems, just doing up to here, also, together with eight steps, do to waste kaizen or stable production kaizen. This is a standard step or best way to improve the condition. And, portanto, este é a sequência para melhorar a qualidade ou produtividade, mas aí existem itens básicos, que é o básico que é 2S, CID-Ceton, e também produção estável. Se existem estes problemas, os problemas nesta área, podem usar 8 steps e melhorar a condição. Portanto, este é, digamos, é o método. Por exemplo, no caso 2S, define a meta, o target, e, por exemplo, para mim, qualquer coisa pode ser tirada em processo. Este é um segundo. Este é, por exemplo, a meta. In group areas, they need to take tools, jigs, materials, etc. In that case, one minute. Within one minute, anybody can take correct tools, correct jigs, correct paper drawings, etc. So, set target one minute, one second, then you can check your process. E, por exemplo, no caso de ser necessário ir buscar ferramentas, ou jigs, ou materiais, então eu ponho, por exemplo, normalmente a meta de um minuto. E depois, ponho, portanto, um segundo ou um minuto, dependendo do que estamos a falar. E depois vocês verificam o que é que se passa na vossa fábrica. E a parte de produção estável, o target que nós preconizamos para linha de montagem é 95%. No caso do setup de equipamentos, como é mais difícil, nós temos o objetivo de 85%. Important things are constantly achieve 85%, 95%. E isto é condição estável. E portanto, o que é importante é constantemente atingir 85% a 95%. E isto é condição estável. E se a condição não estiver estável, os operadores nunca conseguem seguir a sequência estável. E isto é a melhor sequência para melhorar a qualidade. E agora, vamos fazer um pouco de café, vamos voltar ao 4.20. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí